E aí, pessoal do aquarismo, aqui é o Tâmide, do canal Riff Marinho, e hoje vamos mergulhar fundo no universo dos verdadeiros arquitetos do oceano, os corais duros. Prepare-se, porque o que você vai aprender hoje pode transformar completamente a forma como você enxerga seu aquário. Vocês já pararam para pensar como os gigantescos recifes de coral, verdadeiras cidades submersas que abrigam 25% de toda a vida marinha, são construídos? A resposta está em seres minúsculos, quase invisíveis, os pólipos de coral. Esses pequenos organismos são os engenheiros por trás de tudo. Eles têm uma habilidade incrível de extrair carbonato de cálcio da água do mar e secretá-lo, formando um esqueleto calcário rígido. É um processo lento, meticuloso, como se milhões de pequenos construtores trabalhassem em conjunto, camada por camada, ao longo de séculos, para erguer essas maravilhas da natureza. O resultado é o Recife que conhecemos, um ecossistema complexo e vital para a saúde dos oceanos. Sem eles, o mar seria um lugar muito mais vazio e silencioso. Agora, vamos trazer essa magia para dentro de casa. Manter corais duros, também conhecidos como SPS, Small Pólip, Stone Corals, é considerado por muitos o auge do aquarismo marinho. É um desafio, sim, mas um desafio recompensador. Diferente dos corais moles, que são mais tolerantes, Os corais duros são como atletas de alta performance. Eles exigem perfeição. O ambiente do seu aquário precisa ser impecavelmente estável. Qualquer flutuação, por menor que seja, pode estressá-los e levar à perda de cor ou até mesmo à morte do coral. É um jogo de precisão. Então, quais são os pilares para ter sucesso com esses corais? Vamos detalhar os três elementos fundamentais. Parâmetros da água, iluminação e fluxo. Primeiro, os parâmetros. Pense neles como a dieta do seu coral. O cálcio é o bloco de construção principal do esqueleto. O ideal é manter cravado entre 420 e 450 ppm. Abaixo disso, o coral não tem material para crescer. Acima, pode precipitar e causar outros desequilíbrios. Em seguida, vem a alcalinidade, ou caete. Ela funciona como um amortecedor, que mantém o pH estável e permite que o coral absorva o cálcio. A faixa ideal é entre 8 e 9 dH. A estabilidade aqui é crucial. Uma variação de 1 dH em um único dia já é um grande estresse. Por fim, o magnésio, que age como um regulador, impedindo que o cálcio e a alcalinidade precipitem descontroladamente. Mantenha-o por volta de 1300 a 1350 ppm. Monitorar e manter esses três elementos em equilíbrio é a base de tudo. O segundo pilar é a iluminação. Corais duros, como as famosas acroporas, montiporas e estiloforas, são extremamente dependentes da luz. Eles vivem em uma relação de simbiose com algas microscópicas chamadas zoox santelas, que vivem dentro de seus tecidos. Essas algas fazem fotossíntese e produzem a maior parte do alimento que o coral precisa. Para que isso aconteça de forma eficiente, a luz precisa ser potente e ter o espectro correto, simulando a luz solar que penetra nas águas cristalinas dos recifes. Uma iluminação fraca ou inadequada fará com que o coral perca suas cores vibrantes, ficando marrom e, eventualmente, pare de crescer. Investir em uma boa luminária de LED com controle de espectro e intensidade é fundamental para o sucesso. Por último, mas não menos importante, o fluxo de água. Nos recifes, a água está em constante movimento. Esse fluxo traz nutrientes para os corais, remove os resíduos e evita que sedimentos se acumulem sobre eles, o que poderia sufocá-los. No aquário, precisamos replicar isso. O fluxo deve ser forte, mas não direto e constante como um jato. O ideal é um fluxo turbulento e variado, que atinja o coral por diferentes ângulos. Isso garante que todos os pólipos recebam o que precisam e se mantenham limpos e saudáveis. Bombas de circulação com controladores que permitem criar padrões de onda são excelentes ferramentas para isso. Quando você consegue alinhar esses três pilares, parâmetros estáveis, iluminação potente e fluxo adequado, menos a mágica acontece, você começa a ver o crescimento. Pontas de crescimento novas, brancas e afiadas, surgindo nas suas acroporas. Suas montiporas começando a incrustar as rochas. As cores se intensificando, passando de um simples verde ou rosa para tons fluorescentes e metálicos que parecem de outro mundo. É a natureza em ação, bem ali, na sua sala de estar. É a prova de que você criou um pequeno pedaço do oceano, um ecossistema equilibrado e autossuficiente. Ver um coral duro prosperando sob seus cuidados é uma das sensações mais gratificantes que um aquarista pode ter. É a sua recompensa por toda a dedicação, estudo e precisão. E aí, ficou animado para encarar o desafio dos corais duros? Ou você já tem esses engenheiros no seu riff? Quero saber de você. Deixa aí nos comentários qual é a sua espécie de coral duro favorita ou qual delas te dá mais trabalho. Vamos trocar experiências. Se você curtiu esse mergulho profundo no mundo dos corais, não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Se ainda não for inscrito, se inscreve agora no canal Riff Marinho e ative o sininho, porque essa é só a ponta do iceberg. Temos muito mais conteúdo vindo por aí para te ajudar a construir o aquário dos seus sonhos. Obrigado por assistir e até a próxima.